Alô, alô, esquema nautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre Everything Sucks. Mais uma original, Netflix, uma seriezinha que eu vi aí na internet, tava lá destaque no Netflix, eu fui assistir e adorei, né? É uma série... a gente tá acostumado a ver essa nostalgia anos 80, ela é uma série nostalgia anos 90. Apesar de que eu acho que, ao contrário desses outros produtos dos anos 80, que apelam muito pra coisa dos anos 80, eu não senti tanto que essa série apela pros anos 90. Ela conta a história do Luke O'Neill, né? Que ele, junto com os amigos dele, estão chegando ali no high school, né? Eles são juniors no high school e eles vão trabalhar no setor de... né? Nos high schools dos Estados Unidos, tem aqueles vários... clube do cinema, clube do teatro, clube da TV, eles vão trabalhar no clube da TV. E aí ele acaba conhecendo a Kate Messner, né? Filha do diretor, que trabalha nesse clube também e eles acabam ficando amigos. E, basicamente, a narrativa da temporada, da série, é a narrativa sobre essa amizade. Mas, obviamente, como essa amizade vai ser impactada em cada um dos dois, né? No fim das contas, o Luke acaba se apaixonando pela Kate, porém a Kate, ela tá passando por um processo de se descobrir lésbica. Ela tá descobrindo que ela gosta de meninas, na verdade. Então, eles acabam se tornando amigos, meio que na ajuda da jornada dela de tentar se descobrir. Porém, o Luke vai se apaixonando cada vez mais por ela, como é de se esperar de um adolescente, né? Que não consegue ter maturidade pra lidar com a situação. Eu sempre falo mal de adolescente aqui nos meus vídeos, né? Mas, nessa série, eu não tenho muito o que falar deles. Até dos adolescentes meio babacas, eu gosto da série, né? Eles acabam tendo ali como antagonistas na série, que é o clube do teatro, né? Tem uns personagens do teatro, que é o Oliver e a M. Lane. E eles são daquele jeito, né? De... Fazem encenações no meio do pátio, assim, pra todo mundo ver. E os diálogos deles são todos shakesperianos. Tô bem estereotipado, né? Mas, porém, eu achei eles personagens divertidos e interessantes, né? Eu gostei dos personagens. Na realidade, eu gostei de todo mundo na série. Acaba que vários personagens seguem arquétipozinhos bem fechados. Eu acho que talvez os dois personagens que não sejam esses bem estereotipados são o Luke e a Kate, né? Eles são realmente pessoas. Os outros são arquétipos. É uma série bem agradável, de 10 episódios. Cada episódio com 20 minutos. Então, você assiste basicamente como um filme. Dá pra maratonar ela facilmente. Trabalha muito bem essa questão da descoberta, né? De adolescentes que estão ali se descobrindo. Descobrindo os primeiros amores. Descobrindo ali os primeiros interesses. Descobrindo seu lugar no mundo, né? Ambos são órfãos de... A Kate é órfã de mãe. O Luke é órfão de pai, né? A mãe da Kate faleceu. E o pai do Luke abandonou a família. Então, a série trabalha muito bem essa questão dos problemas familiares, problemas parentais. E ela consegue fazer você rir, ser divertida. Ela tem o drama dela e consegue tocar você. Navega muito bem por esses dois setores, que é os setores do gênero, né? Esse dramédia, adolescente. Uma coisa interessante sobre essa série é como ela vai trabalhar essa questão da sexualidade da menina. Porém, ela acaba escolhendo uma linha de não ir tanto no preconceito. Sim, existe o preconceito na série, assim. Mas o preconceito... Ele é até um preconceito meio esquisito, porque ninguém nem sabe se de fato ela é lésbica e tal. É mais, assim, o bullying do que preconceito em si. E é uma escolha narrativa interessante, né? Por exemplo, você vai ter um protagonista negro, que é o personagem do Luke, e a temática racial não tá ali aplicada na série. E eu não enxergo isso como um problema, assim. O que eu tava até conversando com a Bruna, querida editora, era falando sobre, tipo, que é importante a gente ter séries que trabalhem pessoas LGBT e pessoas negras ou asiáticas ou latinas, onde não necessariamente a questão racial e a questão sexual sejam o tema central. É interessante que a gente tenha múltiplas séries. Séries onde isso vai ser o tema central, porque isso é de fato o que afeta diretamente a vida dessas pessoas, mas séries onde essas pessoas simplesmente sejam pessoas. E isso é legal também. Então, esse é um aspecto interessante dessa série, de que tem uma temática LGBT, tem um personagem negro, porém, por mais que isso esteja ali na série e seja algo que seja trabalhado, não com aquele viés mais político e panfletário que a gente costuma ver. Uma outra coisa legal também da série é a metalinguagem, né? Porque o Luke, ele é viciado em cinema, em produção de filme. O pai dele era um cameraman de cinema que aspirava mais, né? Ele queria ser, talvez, alguém que trabalhava na indústria e tal. E tem um momento que ele encontra umas fitas, uns VHS, que eram fitas que o pai dele gravava. E você vai ter essas fitas aparecendo, meio que dando mensagens, que acabam direcionando um pouco o humor do Luke e o tom da narrativa. É bem legal, assim. E sem falar que durante a temporada eles acabam produzindo um filme, né? Então tem toda essa metalinguagem de dialogar, de a série que tá falando sobre alguém produzindo a série, e sobre meio que esse sonho de várias pessoas, principalmente nos Estados Unidos, tem, né? De seguir carreiras relacionadas ao cinema e tal. Então é interessante esse diálogozinho. Eu gosto das atuações. Por mais que... Eu sempre acho muito complicado você falar sobre... A não ser que tenha um contexto muito deslocado, você falar sobre adolescentes sendo adolescentes, né? É muito complicado você destacar isso como uma atuação boa, né? Até porque o tema da série é a adolescência, né? Então, no fim das contas, é um adolescente que tá fazendo o papel de adolescente. Provavelmente existem grandes chances dele estar fazendo o papel dele mesmo, né? Salvo, por exemplo, o que eu acho legal, que é o personagem do Oliver e da Emelaine, que fazem papéis desses adolescentes do clube de teatro, super descolados, que são legais e falam diálogos shakesperianos. E talvez eles não sejam assim na vida real. Mas levando em consideração que eles são adolescentes e são atores, existe grande chance deles serem assim na vida real também, né? Então, mas assim, independente desse fator, eles são bons atores, eles entregam muito bem, e você se conecta com os personagens. E os personagens dessa narrativa são legais, porque ela acerta muito bem naquilo que eu falo sobre tridimensionalidade dos personagens, né? Eles começam num lugar e terminam em outro lugar, e isso acontece pra maioria dos personagens da série, o que é algo legal, né? Você vê, costuma muito nesses filmes teens, né? Principalmente se você for ver os filmes teens que são a base desse, dos anos 90, muitas vezes isso não acontece, né? O personagem meio que termina do mesmo jeito, ou ele aprende ali uma liçãozinha, e esse filme é legal porque ele consegue acertar nisso, nos personagens apresentarem várias facetas e terem os conflitos dele e lidarem com isso. Fica aí essa recomendação de a série que tá no Netflix, né? Acho que a pergunta universal hoje em dia tá no Netflix, depois é essa série que tá no Netflix, vão lá assistir e deixar a opinião de vocês aqui embaixo, porque eu quero saber o que vocês acharam também. Se você gostou do vídeo, dá o joinha, e mesmo se você não gostou tanto do vídeo, mas você gosta dos meus vídeos, dá joinha, que é pra você continuar recebendo eles, e se inscreve no canal clicando nesse sininho, né? Tem que ficar o chapéuzinho no sininho, que é pra você receber as notificações dos meus vídeos. O YouTube agora tá meio louco, as coisas tão mudando, né? Isso é a melhor forma de você continuar recebendo o conteúdo que eu tô produzindo aqui no canal. Então, a gente se vê na próxima. Tchau!